Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo neste canal, mais um vlog. Essa semana é a semana de Halloween, Dia das Bruxas, como queiram chamar. E aí eu pensei em fazer uma semana de leituras mais temáticas, assim, mais no clima Halloween. E aí resolvi gravar pra vocês porque eu não sou acostumada a ler nada no tema Halloween, nada que dê medo, nada que seja minimamente assustador. É bem raro eu ler alguma coisa que tenha fantasmas, que tenha qualquer coisa assim. Eu queria fazer o mês inteiro de outubro, mas como eu tava numa ressaca literária, não li nada em setembro, então ficou só pra uma semaninha mesmo em outubro. Acabei de voltar da faculdade, já é segunda-feira, dia 20. E eu ainda tenho um livro pra terminar, já vou mostrar pra vocês, é Capitã de Areia. Mas eu ainda não consegui terminar, eu queria ter terminado ontem, mas não consegui. Não sei nem se eu consegui terminar hoje ou amanhã, mas eu já comecei um audiobook. Mais ou menos no tema Halloween, mas já vou explicar pra ir entrando no mood. Então, Capitã de Areia, eu tô na página 123. Ainda falta bastante, falta mais que metade, acho que tô em 40 e alguma coisa, 40 e poucos por cento. Então, ainda tem isso que ter terminado, mas enfim. E aí, o último audiobook que eu falei pra vocês que eu ouvi foi The Dead Romantics, né? O Amor Não Morreu, que vai lançar em breve no Brasil, se já não lançou. E eu gostei bastante, tinha ali um fantasminha ou outro, um negocinho. Mas nada demais, também era mais romancezinho, fofinho. E aí, enfim, tem que terminar Capitã de Areia. Os próximos físicos que eu vou começar, já vou mostrar pra vocês. Daí eu já falo do audiobook, porque como eu já tô ouvindo, já tenho o que comentar com vocês, né? Assim que eu terminar Capitã de Areia, eu vou começar. Frankenstein! É, em português mesmo, tá? Nessa edição da Pinguim, que foi a que eu comprei. Eu gosto delas, que daí fica tudo igualzinho na estante. E são 400 e alguma coisa. 415, por aí, páginas. É, todo mundo fala muito bem. Eu tô gostando de ler um pouco mais de clássicos, né? Pra ler mais clássicos. E todo mundo fala muito bem desse clássico, que não é nem muito o que esperam, assim, baseado no filme, no que a gente imagina do Frankenstein, que é uma história diferente. Então, eu estou empolgada pra ler. Acho que eu vou gostar, porque eu nunca vejo ninguém falando mal. E depois, vou ler Harlan Coben, Não Conte a Ninguém. A minha prima me recomendou muito esse autor. Bastante gente fala dele, tem bastante coisa, né, publicada. E eu não li nada, como eu disse, não costumo ler suspense, thriller, nada assim. Eu nem sei quão suspense, quão medo tem isso aqui, se é só bem de leve. Não faço ideia. Mas, de qualquer forma, como eu falei, a gente tem que ser aos poucos. Então, um clássico que tá ali no tema Halloween, mas não é nada demais. E também isso aqui, que é um suspensezinho, mas também... E esse aqui eu não faço ideia, gente. Sei que deve ter, tipo, investigação de alguma coisa, de alguma morte. Mas eu não fui atrás do que exatamente. Eu só vi no Cebo, peguei esse aqui, porque... É um dos mais famosos aí do autor que eu conheço. Que mais? Ah, eu também peguei, mas não vai dar tempo essa semana. Então, eu não vou gravar pro vlog. Talvez fique pra algum vlog. Gente, do mês que vem, eu quero ler A Perturbação do Thomas Bernhardt. Thomas Bernhardt. É alemão, no caso, né? Não alemão da Alemanha. É o livro da literatura alemã. Enfim. Tudo isso pra falar que eu já devia ter lido esse livro, semestre passado. Não devia ter lido. A professora usou, tipo, o primeiro parágrafo dele. Pra falar um pouco sobre tradução de língua alemã. Então, e eu perguntei pra minha amiga que leu, porque ela trabalha no centro austríaco. Isso aqui eu impressei do centro austríaco, no caso, ali da federal. E ela falou que é muito bom. E também tem um clima fantasmas ali, um negócio... Não fantasmas. Ah, sei lá, um negócio meio dark, assim. Então, talvez eu leia ele no começo de novembro. Não sei exatamente quando, mas eu falo pra vocês. Não vai estar mais no Halloween, mas ainda vai ter um resto de clima de Halloween. Aquelas, né? Porque, infelizmente, não tenho tempo pra ler tanta coisa em uma semana. E aí, deixa eu ver só minha batata, que tá fritando pro blog, né, gente? Tô fazendo almoço e... Vou tirar mais batatas de afalo do audiobook. Bom, então, o audiobook que eu comecei a ouvir assim que eu terminei o Dead Romantics é Die Away for Aunties, que, na verdade, é Disque Té para Titias. Acho que foi lançado bem recentemente aqui no Brasil. Mas, como eu tô ouvindo no script, é em inglês o audiobook. Assim, todo mundo que eu vi gostou. Não, tipo, cinco estrelas, mas gostou. Acho super engraçado. Tem um pouquinho de romance, mas não é o foco. O foco é ser engraçado, dá tudo errado, aquele negócio. Tipo, filme de comédia mesmo. Eu digo que é um pouco vibe Halloween, porque acontece uma desgraça ali, que ela mata um cara, a menina, e aí ela liga... Liga pras tias? É. Fala com a mãe dela, a mãe dela liga pras tias, que é uma família chinesa, que daí foi pra... Não lembro. Não lembro. Mas é inspirada, assim, na própria família da autora, não a parte de matar alguém. E aí, tipo, sabe, vão tentar esconder o corpo, e aí dá tudo errado, e aí tem um casamento, elas são... Elas têm uma equipe de casamentos, ou uma maquiadora, uma fotógrafa, e elas têm que ir pra esse casamento, então elas levam o corpo... Enfim, gente, um rolo atrás do outro. E é engraçado, eu me pego uns momentos rindo, tem a partinha do romance bem de leve, mas tem. Só que eu sou muito ansiosa, e eu fico desesperada. Tipo, não é um sentimento gostoso de, tipo, meu Deus, tá dando errado, rá, 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 que engraçado. Eu fico desesperada do tipo, querendo tirar o fone de ouvido e largar o livro, porque eu tô muito desesperada. Que natureza, gente, meu céu. É assim, tem que abstrair, né, tipo, não ficar pensando, nossa, na vida real isso não aconteceria, tem que abstrair. Mas não é nem isso que tá me incomodando, me incomodando o meu próprio desespero. Não tem nada de errado com o livro, tá? Acho que bem comediazinha, que acho que bem cara de todo mundo gostar de uma leitura super leve, tirando a morte leve, né, que é engraçado. Mas eu não consigo nem achar tão engraçado que eu fico muito desesperada. Então, assim, tá sendo um sofrimento, apesar de ser um livro bom. É difícil até explicar. Mas é isso. Estou em 75%, 76% agora. Já vou terminar ele amanhã, provavelmente, na ida e volta de ônibus. Eu consegui fazer trabalhos e leituras que eu tava já atolada na primeira semana, consegui fazer. Tenho uma leitura pra fazer ainda pra... Acho que é pra quinta. Quinta ou sexta? Mais que quinta. Não. É, não, porque quinta a gente não tem aula, então é só pra sábado. Fica lá perdida. Tenho uma leitura pra fazer pra sábado, tenho mais alguma coisa pra fazer, mas já é só pra segunda que vem, os exercícios de morfologia. Então, assim, hoje à tarde, tenho tempo pra ler Capitã de Engenharia, pra poder começar outras coisas. E vou ali comer meu almoço, que eu estou terminando. E falo com vocês quando eu tiver mais atualizações, mais feliz em ler leituras mais ou menos temáticas. Temáticas, né? Ah, se inscreve no canal se você não for inscrito, curte o vídeo, aquelas coisas. Tô muito... Como é que se diz? Não com vergonha, mas muito consciente do que estou falando no momento que... Hoje uma colega, uma menina que estuda comigo, ela é na minha sala, hoje ela não parou no banheiro. Ah, eu assisto seu canal, né? Tudo, gente. Sabia nem como eu ia agir, porque eu fiquei com muita vergonha. Eu tenho muita vergonha, né? Então... De pessoas conhecidas que assistem. Então, eu fiquei na bela. Que legal! E, meu Deus, me esconde. Mas, então, eu tô pensando nisso enquanto eu falo. É isso, é isso mesmo. Até daqui a pouco. Minha tarde de leitura saiu completamente do planejado. Gente, hoje tá sendo um dia... Meu Deus. De manhã, eu caí no meio da sala. Não contei isso pra vocês, né? Ai, minha pressão começou a baixar. Eu quis sair da sala antes de desmaiar. Peraí, comeu alguma coisa. Acontece que a hora que eu levantei da minha cadeira, a minha perna não aguentou, porque eu já tava fraca. Aí eu caí de cara na mesa da minha amiga de trás. Meu Deus, foi louco. E aí... Vim buscar meu filho, como eu falei, que viria. Peguei ele, coloquei no carro. O carro não ligou. Tive que ir lá em casa com ele, sozinha, no colo. Andando. Ligar pra minha mãe. Meu Deus. Ligar pra minha mãe. Pra minha mãe ir lá ficar com ele. Pra eu poder ir aqui, chamar a assistência. Pra ver o que acontece com o carro. Vou chamar um guincho agora. E aí, enquanto o guincho não vem, que demora, eu vou ler. Quero o que eu ia fazer em casa. Com o meu filho do meu lado. E não aqui no carro, no solo. Mas tudo bem. Oi, gente. Estou na minha mãe hoje de tarde. Terça-feira ainda. Não sei se eu falei com vocês hoje ou não, né? Falei ontem. Hoje é terça-feira. Terminei Die Away for Aunties. Diz que tem para de dias. Eu dei 3,75. Pensei em 4 estrelas. Não sei, fiquei na dúvida. Porque foi divertido, apesar do meu desespero, né? Engraçado. Totalmente fora da realidade, mas engraçado. E o romance é fofinho. Tem o final fofo. Aí eu descobri, assim que eu terminei o audiobook, que tem um segundo. E tem no Scribd também. Só que eu não sei se eu aguento mais desespero por um livro inteiro, sabe? Foi um final legal ali do romance. Então, não sei. Se eu for ver esse livro um dia, acho que não vai ser agora. O próximo audiobook que eu vou começar lá é The Charm Offensive. Como que é o nome em português? Meu Deus, esqueci. Mas eu já vou lembrar para falar. Ainda não consegui terminar Capitã de Areia, mas... Parau. Estou tentando hoje de tarde. Não estou conseguindo ler tanto com a Heitor ali. Mas de noite, eu acho que vou ter um tempinho para ler. Vamos ver. Acho que vai dar para pelo menos quase terminar hoje. E eu vou ver como que é o nome do livro em português. Ai, meu Deus. Esqueci completamente. A Estratégia do Charme. Nossa, gente. Não queria lembrar. Mas tem bastante gente falando muito bem. Então, não tem nada a ver com o tema de Halloween. Mas tem bastante gente elogiando esse livro. Então, como tem no Scribd, é o que eu vou ouvir. Porque enquanto eu estou indo e volvendo da faculdade, é bem difícil de ler físico. Mas amanhã, talvez, eu aproveite e saí de volta para terminar. Na Capitã de Gereça, eu não consegui terminar. E aí, começar Frankenstein já. E aí, eu acho que vai dar pouco. Acho que eu vou conseguir. Porque eu não preciso de tantos dias assim para ouvir o audiobook. Quanto eu preciso para ler livros físicos. E é isso, gente. Vou lá ler. E eu atualizo vocês. Então, gente. Agora são 10 e alguma coisa da noite. Será que eu vou precisar deitar? Vou ler ainda um pouco mais de Capitães da Areia. Antes de dormir. Mas queria atualizar aqui. Eu comecei um audiobook. E não foi o que eu tinha falado. A Estratégia do Charme. Eu estava lendo o que eu tinha sal. E eu tinha colocado para ler, provavelmente, mês que vem. The Soulmate Equation. Da Cristina Lauren. Que, na verdade, é Cristina e Lauren. E aí, eu achei que eu estava mais na vibe. Então, eu comecei ele. Ouvi 13% enquanto eu fazia o Itaú Dormir. Porque ele demorou. E acho que eu vou gostar. Por enquanto, eu não sei se eu ouvi tantos livros delas. Se foi só uma ou dois. Mas... Não foram, tipo, cinco estrelas favoritadas. Então, não é. O que eu vou achar desse? Amanhã eu atualizo mais os seis. Eu consegui terminar Capitães de Areia. Eu sempre falo Capitães de Areia. Eu não sempre gravei assim, não. E, por enquanto, não teve nada de Halloween aqui. Tirando o... O audiobook. Que não era bem Halloween, né? Semana temática não tão temática assim. Porque... Oi, gente. Quarta-feira. Nove e pouquinho da noite. Completamente descabelada. Com camiseta velha. Mas... Queria atualizar vocês. Que eu finalmente terminei Capitães de Areia. Tô muito feliz. Quase chorei no final. Muito. Putz. De verdade, ficava que bom. Cinco estrelas favoritadas. Eu não tava esperando que eu fosse amar tanto assim a leitura. É... Não quero falar tanto sobre... Porque eu planejo fazer um vídeo com o Ricardo, né? Sobre as nossas impressões de leitura. O que ele achou que eu achei. A gente achou a mesma coisa. Então, quero gravar um vídeo específico sobre isso com ele. Mas já adianto que eu amei. E... Estou em 52% de The Soulmate Equation. Que eu falei que comecei ontem, né? O audiobook. Tô amando, gente. Me peguei a tarde inteira. Tipo, ah, meu Deus. Eu preciso de um tempo pra ouvir o audiobook. Porque tá muito bom. Então... Eu gostei muito. E... Eu acho que eu não vou ter tempo de ler dois livros de Halloween. Eu vou ler Frankenstein. Óbvio. Esse eu vou começar amanhã. Mas eu acho que não vai dar tempo de ler o do Harlan Coley, não. Pelo que eu estou percebendo, né? Porque só tem mais cinco dias pra acabar o mês. A partir de amanhã, no caso, né? Então, não sei. Mas Soulmate Equation. Eu tava vendo que algumas pessoas compararam com a hipótese do amor. Tem uma, tipo, mesma pegada. Mas, tipo, tem coisa científica, né? Os dois são cientistas. E tem essa parte... É mais comediazinha, sabe? É um livro fluido. Mas não é estilo... Colin Hoover, que é... Tipo, tem várias desgraças pra dar um drama, assim, sabe? É mais... Tem uma pitadinha de bagagem ali de família, mas é pra... Mas não dá isso. Não dá essa sensação. É mais... Não comédia. Mas um livro de romance que tem... O Mojé, acho que foi lá no vídeo dele. É romance, mas tem o humor ali nas horas certas. Então, eu não gostei tanto de... Do último que eu li, que foi ver... Putz, como é que saiu, hein? É The Unhoneymooners. É Imperfeitos? Eu acho o nome em português. Não sei. Que ele gostou bastante. Mas desse eu tô amando. Tem algumas horas que eu fico confusa se a ideia era... Enemies to lovers. Se a ideia era... Ele... Secretamente gostar dela. Mas... É um Enemies to lovers. E... Não tão Enemies. Mas... Não aqueles fake Enemies também, que não é Enemies nada. E tem... Fake Dating. Mas pra mim não é bem um fake Dating. Porque eles tão realmente tentando... Não tão... Assim... Confuso. Mas... Tô gostando bastante, assim. Tá indo devagar. Mas tá... Um romance muito fofo. Então... Tá bem legal. Ah, eu não falei o que que é, né? Mas... Ela é uma... Statician. É... Ela bate com estatística. E ele... Com genética. E ele tem essa empresa... Que eles vão usar um... Um app, tipo um Tinder. Só que baseado na genética. Então você manda um teste de saliva. E geneticamente, que eles conseguiram mapear... No DNA. Eles vão... Achar... Almas gêmeas, assim. Só que... Tem uma escala. Tem almas gêmeas maiores, menores. E aí... Obviamente, eles vão... Dar um match ali, né? Então... É bem interessante. Bem fofinho. E eu tô muito querendo, tipo... Sabe? Ler e terminar. Quando você não aguenta. E você quer... Ficar sem parar de letra. Pra você conseguir terminar o livro. Mas você fica tipo... Ah, mas eu não quero terminar. Porque tá muito bom. Eu vou ficar assim. Então... Tô nesse... Nesse tipo aí. Tô fazendo um barulho. Por isso que eu tô olhando pra lá. Um barulho mais esquisito. Mas enfim. Eu não tô com sono ainda. Então não sei o que eu vou fazer. Antes de dormir. Mas... Amanhã eu aviso vocês. Quanto eu conseguir ler de Frankenstein. Oi, gente. Hoje é quinta-feira. Dia 27. E eu não fui pra aula hoje. Gente do céu. Tava com o Michel Kek. Que quem suportava. E eu só tinha uma aula. Então... Me colocar pra uma aula. Não fui. Mas também não consegui fazer muita coisa não, tá? Eu li menos do que eu leria. Tendo ido pra aula. Porque eu ouvi audiobook. Mas eu ouvi tipo... 50 páginas só. De... The Soulmate Equation. Estou triste, né? Porque queria ter ido mais. Já que eu estava em casa. Mas eu basicamente fiquei deitada. Porque eu tava com um enxaqueca. Eu não conseguia nem levantar da cama. Então essa foi minha manhã. Hum... Que delícia. E agora vocês vão buscar o Heitor. De tarde eu acho que eu vou começar a fazer atividade de alemão. Porque é pra dia 3. E tem bastante coisinha assim pra fazer. Da matéria de alemão 4. Que a gente tá tendo. Que a primeira aula foi assíncrona. Nos sábados é assíncrona. Então tem que ver um vídeo. Tem que fazer atividades. Enfim. Não quero. Mas tenho que fazer isso. Até tô levando o Frankenstein comigo. Mas provavelmente só vou conseguir começar ele de noite. Mas assim. Amanhã é dia do servidor público. Então tem aula de novo. Se eu estiver melhor. Se Deus quiser. Aí eu consigo ler mais de Frankenstein. Colocar em dia as coisas que tem pra fazer da faculdade. Terminar The Soulmate Equation. Com certeza eu termino amanhã. O The Soulmate Equation. Tô amando, gente. Muito fofo. Mas eu achei que ia ser mais. Não exatamente um slow burn. Mas eu achei que fosse ser um pouco mais lento. Assim. O romance. Foi direto pro assunto. E eu achei que não seria assim. Eu acho que eu tava querendo. Que eles conhecessem um pouco melhor. Ter mais essa construção de. Personagem. De romance. Mas a forma tá fofinha. E tá legal. Agora eu vou buscar o Heater. Pra começar a chover. Socorro. Oi, gente. Estou em 74% de The Soulmate Equation. Agora são umas 4 da tarde por aí. Do mesmo dia. Quinta-feira ainda. E eu falei. A última vez que eu falei com vocês ali no carro. Que eu tava assim. Ah, queria que fosse um pouco mais devagar. Pra conhecer melhor, né? Pra se conhecer melhor e tal. Mas eu entendo que é pra... Agora eu entendo pelo menos, né? Que é pra dar tempo de... Daqueles negócios aí que tá errado. Alguma coisa acontecer que me impede eles de ficarem juntos. Pra daí dar certo. Oremos pra dar certo. Então... A partir de 65% ali tava... Ah, é todas as maravilhas. Agora em 74% é que eu entendi. Uma coisa que eu nem esperava que ia acontecer. Ó, o avião passando. Até agora tudo o que tinha dado de errado. Assim, o impedimento de eles ficarem juntos foi resolvido. Tipo, em... Tava errado num parágrafo, no outro já tava dando certo. Então, não era nada que fosse aqueles altos e baixos que você fica desesperado. Então, agora... Veio uma bomba e que eu não tava esperando. E eu quero ouvir tudo logo pra poder saber o que acontece. Como se resolve. Eu nem ouço audiobooks de tarde. Geralmente eu trouxe Frankenstein pra ler em nível físico. Mas tá muito bom. E eu quero muito saber o que acontece. Tem uma coisa ou outra ali que eu fico tipo... Ai... É isso que eu falei de ser muito rápida. Eles nem se conhecerem. E... As cenas hot, assim, é meio... Não é tão ruim. Mas... É tão bom também. Mas, de resto, eu tô gostando bastante. Então... Não preciso terminar. Mas não quero terminar. Aquela coisa de sempre. Ai, meu Deus. Bom, gente. Quase 10 da noite. Acabei de terminar. Do Soulmate Equation. Em audiobook. E tem algumas considerações. Sem dúvida da nota que eu vou dar. Entre... 4,5. 4,75. 4,25. Não tem dúvida. Porque o romance é muito fofo. Fora as coisas que eu já tinha falado pra vocês. A última vez que eu falei com vocês. Eu tava numa parte que é a parte que dá errado, né? E aí, a resolução eu achei fraca. Tipo... Pra você perdoar o que a pessoa fez. Eu achei fraco, assim. Achei que... Não me convenceu. Foi muito... Não teve uma consequência nenhuma, assim. Foi muito fácil. E não me convenceu. Convenceu a personagem ali, mas não me convenceu. E aí, depois disso, se você ignorar passar pano, fingir que, ok, você acreditou ali na redenção. Aí, eu ainda fiquei com... É que foi meio assim. Meio... A gente não sabe uma coisa, porque a personagem não quer saber. E aí, a gente tem indícios aqui e ali do que que é. Mas, até o final... Eu tava esperando que em algum momento ela fosse descobrir, mesmo ela dizendo que não queria, né? E aí, isso é tipo uma grande revelação, assim, do livro. Mas não revela em nenhum momento. E eu queria. Mas tudo bem. Tipo, a gente tem uma coisa ou outra que diz, mas não exatamente ali o que eu queria saber. Mas tudo bem. Só essa parte da redenção mesmo, que vai me fazer tirar nota. Mas aí, tipo assim, se eu ignorar isso e pensar só no fim do livro, tudo que eu ouvi depois, foi tipo... Perfeito. Maravilhoso. Então, daí eu falo, ah, mas eu vou tirar... Vou dar 4,5. Isso foi tão maravilhoso, tirando isso. Eu sou desse jeito. Mas, enfim. É isso. Vou começar... Acho que vou começar a ler Frankenstein agora. Queria mesmo assistir uma série, acho. Vamos ver o que eu vou fazer. Amanhã eu falo com vocês. Amanhã eu tenho que... Vou ficar em casa, né? Que não tem aula. É dia de servidor público. Mas eu preciso fazer umas tarefas de alemão, porque eu não consegui fazer hoje de tarde. Que eu falei que ia tentar fazer, mas não consegui. Daí preciso fazer amanhã. Tentar, depois disso, ler textos também. Então, colocar tudo em dia amanhã que eu consegui, pra não ficar tanta coisa pro fim de semana. Porque uma coisa ou outra de faculdade vai ficar pro fim de semana de qualquer jeito. Ler Frankenstein. Quem sabe começar a editar esse vídeo pra não ficar tanta coisa pra domingo, pra editar. Vamos ver o que eu consegui fazer. Mas tô feliz. Foi muito fofo. Melhor do que eu imaginava que seria esse livro. Então, tô feliz. Mas não foi tão bom quanto The Love Hypothesis, por exemplo. Que as pessoas compararam, né? Que tem um pouco de semelhanças. Então, a gente estava aqui decidindo se eu lia a introdução do livro. Não a introdução do autor. A introdução do livro, né? Feita depois. Antes de ler o livro. Ou se eu volto depois pra introdução. Geralmente, mesmo sabendo que tem spoiler e sabendo que vai ter tudo que vai acontecer no livro, um resuminho nessa introdução. Eu leio. Geralmente, clássico, né? A gente sabe a história ou não me importa muito em saber o que vai acontecer. E sim, prestar atenção em outras coisas quando eu leio em clássico. Mas, como esse, eu queria ter aquela primeira impressão, sabe? Porque todo mundo diz que a história é diferente do que a gente acaba lembrando por filme ou por outras coisas. E vale muito a pena. Então, comecei a ler a introdução. E agora eu acho que eu vou... Posso fazer depois. Eu vou ter que ler, tipo, a introdução. Posso fazer depois de ler a história. Mas, não sei. Eu vou ler a introdução da autora aqui agora. E eu acho que eu vou ler... A introdução mesmo com spoilers depois. Pra não perder essa primeira impressão. Acho que é isso que eu vou fazer. Então, tô muito empolgada. Finalmente, gente. Halloween. Hoje é dia 27. Então, deixa eu ver. Ela tendo que ser quatro dias antes do Halloween. Mas, finalmente, sou eu na leitura de Halloween. Tô feliz. Bom, gente. Sexta. Nove e meia agora. Atualizações. Li 77 páginas de Frankenstein. Queria ter ido mais. Talvez eu consiga ler mais um capítulo ou dois ainda. Antes de dormir. Mas tá bem legal. Chegou na parte do acontecimento. E... Bem interessante. Ver esse lado que eu não conhecia da história. E The Charm of Recife eu cheguei em 27%. Eu ouvi o audiobook até 27%. Tá legal, fofinho. Mas nada que eu fiquei, tipo, super... Ai, preciso ouvir pra saber o que acontece. É... Meio que eu não... Como eu posso explicar? A gente vê as esquisitices deles e tal. Mas eu não vejo tanto... Por que que eles se apaixonariam, sabe? Tipo, a personalidade de um, a personalidade de outro. Tem um pouquinho de coisa, mas não... Não sei. Não consegui me identificar... De gostar dos personagens pra saber o que acontece. Nem de entender quem eles são e por que que eles se gostariam, sabe? Mas talvez... Só em 27%. Talvez isso ainda seja construído ao longo do livro. Por enquanto tá ok pra mim. Tá legal, fofinho. Eu vou ver se fica melhor ao longo do tempo. E... É isso. Amanhã tenho aula. Deus! Então, enquanto eu for pra aula, eu vou ouvir mais do audiobook. E se der, de tarde leio Frankenstein. Porque eu também tenho que fazer... Tenho que ler um texto de Planejamento pra segunda. E fazer um texto de 30 linhas de novo. E domingo eu vou querer editar esse vídeo. Então... Não tenho as coisas pra fazer. Não vai dar tempo de ler Frankenstein. A ideia é terminar esses dois até dia 31, né gente? Então eu precisava dar uma corrida. Não sei se eu consegui terminar os dois até dia 31. Mas vamos ver. Comandos Frankenstein. É o meu foco de terminar. Oi gente. Hoje é segunda-feira, dia 31. São 7h30 da noite. Agora eu acho que acabei de acordar. Gente do céu. Vocês não imaginam. Eu fui muito... Esperançosa, né gente? Muito ambiciosa de que eu ia conseguir produzir, ler alguma coisa em domingo e eleições de segunda após eleições, né? Ontem eu não li praticamente nada. Sabo até que foi ok, mas ontem eu li praticamente nada. Quer dizer... Li o quê? Umas 60 páginas? Por aí. Hoje eu achei que não ia conseguir... Eu dormi duas horas e meia de noite, tá? Eu tinha cinco horas pra dormir quando eu consegui calmar um pouco o meu coração. Depois de tudo... Todo dia ter sido um nervosismo, né? Desacelerar o coração pra poder dormir. E aí quando isso aconteceu, o meu filho queria ficar mamando a madrugada inteira e não deixava dormir. Então eu tive duas horas e meia pra dormir. Acordei e fui do jeito que deu pra faculdade, mas fui. Consegui ler na ida e na volta no ônibus, Frankenstein. Li 54 páginas, acho, de Frankenstein na ida e na volta. Tava empolgada. Achei que até ia conseguir ler de tarde. Só que aí eu não tinha mais energia nenhuma, né? Eu tava assim... Cochilando sentada enquanto eu olhava o Heitor e cuidava dele, nunca tava com ele. Teve uma hora que eu levei ele pra mamar no quarto porque ele tava pedindo peixe e aí eu não tava aguentando sentada. Deitei, porque pelo menos ele ficava lá e eu conseguia descansar meu olho. Aí ele dormiu. E eu dormi também. Só que ele dormiu na escolinha, então eu não tava esperando que ele dormisse. Era só pra eu descansar meu olho ali um pouquinho. Gente, capotou. Eu não sei que horas ele vai acordar, se ele vai acordar. Tipo, agora se ele vai acordar duas da manhã e não querer dormir mais. Não sei o que vai acontecer. Mas eu não tenho... Não consigo me concentrar desde agora. Primeiro que eu tô morrendo de enxaqueca. Segundo que... Nossa, gente. Já um monte de merda acontecendo aí já, né? Estradas paradas e um monte de coisa. Ai, gente, sério. Enfim. E aí eu não sei. Não vou conseguir terminar o meu único livro de Halloween no Halloween. Mas é o que temos pra hoje. É tudo isso pra dizer que estou amando Frankenstein. É um livro que, enquanto vai contando a história principal, assim, da criatura e do criador. Vai falando sobre muitas coisas, assim, da vida. Principalmente na hora da criatura, ele conta a história. Então, bem interessante. Eu tô louca pra ler as partes de pré-fácil e pós-fácil pra me aprofundar um pouco mais. Mas ainda nem terminei, né? É... Eu nem sei quanto falta, gente. Mas eu acho que falta, tipo, mais... Ontem faltava... Ah, devem faltar mais 60, 70 páginas da história. Ainda principalmente de pré-fácil, pós-fácil, apêndice e um monte de coisa que ainda tem. No total, acho que faltam mais 150 páginas. E aí... Não vou conseguir terminar. Se eu lesse daqui até a hora de dormir agora, eu conseguiria. Mas sem chance, gente. Sem chaqueca. Então, vou ter que terminar amanhã. Eu desisti de Charm Offensive. Ai, não fiquei ofendido. A estratégia do Charm, no caso. Não fiquei bravas comigo. Porque todo mundo que eu vejo tem amado esse livro. Mas não... Não tava me prendendo. Acho também, gente. Muito provavelmente por causa de deseleição. Onde eu não tava conseguindo me concentrar em nada. Eu colocava pra ouvir o audiobook e eu não conseguia prestar atenção no que eu tava ouvindo. Tinha que ficar voltando ou simplesmente seguir e ignorar que eu perdi tudo o que aconteceu. Porque eu não conseguia prestar atenção no que eu tava ouvindo. E... Eu não tinha interesse nas partes do reality lá com as mulheres. E na hora que era dos dois personagens mesmo, sim. Mas aí não tava também, tipo, conversando tanto comigo o suficiente pra eu prestar atenção no audiobook o suficiente. Então, assim. Desisti. Gente, seguinte. Minha ideia era ter terminado esse vlog ontem. Porque, né? Hoje é dia primeiro e é outro mês. Queria ter terminado Frankenstein ontem. Também não consegui. Achei o mês bonitinho. Mas tudo bem. Eu vou editar esse vlog agora. Eu vou terminar ele daqui a pouco. Mas só pra avisar vocês. Eu esqueci de falar aqui em A Estratégia do Amor. Ele fala um pouco sobre saúde mental. Achei interessante. Apesar de eu não ter certeza se o modo como fala é bom ou não. Não sei. Mas alguns dizem que não. Alguns dizem que sim. Mas tem a questão de saúde mental. Achei importante. Sobre Frankenstein. Eu já sei que vou amar, tá? Ainda falta um pouco da história principal pra eu terminar. E aí o resto, né? Que é a pente, pré-fase, pós-fase que eu pretendo ler também. Vou tentar terminar agora de manhã. Não consegui ir pra aula. Porque eu ainda não tô passando muito bem. Ai, deixei aqui. Achei de não dormir. Então, minha pressão fica caindo. Então, eu achei melhor não ir hoje. E vou entregar o texto que tinha pra aula de hoje por e-mail. E aí eu vou ler, editar o vídeo. Vou ficar mais quietinha. Tentar descansar, dormir mais um pouco. Mas, enfim. Vou ler mais um pouco aqui e editar o vídeo. Mas, assim. Como eu falei ontem, tem muitas reflexões que eu não imaginava. Eu não imaginava que uma história de criatura e criador pudesse trazer tanta coisa, assim, sabe? Sobre sociedade, imagem, sobre ser bom, bom e mal. E, nossa, muita coisa, gente. Muita coisa. Cada página que eu li, eu fico, nossa. Agora tá trazendo uma reflexão sobre esse outro assunto aqui. Então, muito legal, muito interessante. Quem não leu, com certeza, vale a pena ler. E eu tô louca pra terminar. Muito excesso pra terminar essa história. Então, com certeza, eu acho, né? Com certeza, eu acho. Eu vou terminar hoje. Nem que seja de tarde, mas vou terminar. Porque ainda preciso editar o vídeo de tal. E fazer algumas coisas na faculdade. Mas, de qualquer forma, eu espero terminar hoje. Porque eu não quero também tomar muito tempo. Porque eu tenho minha TBA de novembro, né? Pra começar a ler também. Acho que o próximo audiobook que eu vou começar é Electra. Ah, não sei se eu tô necessitada de um romance. Mas acho que eu vou começar é Electra. Electra. E daí eu falo com vocês no próximo vlog. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse vlog de Halloween. Que não teve muita coisa de Halloween. Mas que eu fui ambiciosa, né, gente? Eu demorei pra terminar Capitã de Areia. Aí não consegui terminar Frankenstein também. Eleições, não consegui ouvir o audiobook inteiro. Não tava conseguindo me concentrar. Então a gente também tem que respeitar esses momentos. Que a gente não consegue ler e produzir a quantidade que a gente gostaria. Porque tem outras coisas na nossa vida tomando também um pouco da nossa cabeça, né? E dá pra se forçar, se concentrar num livro que você não consegue. Porque tem muita coisa acontecendo fora disso, né? Então, normal também. Mas é isso. Um beijo. Até o próximo. Tchau, tchau.